Meus parabéns! Meus parabéns para você que conseguiu chegar até aqui. Eu tenho certeza que só você sabe o desafio que foi para você clicar nessa página e acessar e estar vendo esse vídeo aqui agora. O vídeo aqui é para te encorajar a buscar a sua melhor versão. Esse final de ano eu quero que você se proponha, dentro de você se comprometa e você não precisa de experiência, não precisa fazer nenhum esforço recepcional. Basta caminhar. E ainda assim, se você não caminhar, você ainda pode voar. Você vai ficar aí esperando. Não espere não. Vem comigo. Vamos expandir. A partir de 14 anos e até 120 quilos de peso corporal, você pode vir voar. Pessoas que têm acompanhamento médico, é importante ter um atestado do seu médico dizendo que você pode praticar uma aula de voo livre. Vou conduzir com você uma experiência incrível e depois eu quero escutar o seu feedback. Já são mais de 480 comentários, somente 5 estrelas, de pessoas que, assim como você, ousaram a voar pela primeira vez. Recebemos o prêmio TripAdvisor de excelência em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Eu sei que não é fácil, vou me sentir medo, vou querer desistir, mas a gente só vive uma vez e desistir jamais. Durante todo o procedimento, eu vou estar junto com você para garantir que você se sinta confortável e seguro, segura da experiência que você está prestes a viver. É uma experiência incrível voar de parapente no Rio de Janeiro. É uma das melhores câmeras para registrar toda a sua experiência de uma maneira expansiva, totalmente expansiva. A cada 10 ingressos vendidos, eu vou sortear um voo entre aqueles que compraram. Então, corre lá, compra o seu voo e aguarda até o dia 29, porque talvez você possa ser sorteado e levar aquela pessoa que você quer que participe dessa aventura com você. As condições, eu vou colocar o regulamento, eu vou colocar no site, para que vocês fiquem a par de como vai funcionar. E aí? Preparado para conhecer a sua melhor versão? Se joga comigo.